Hoje eu tô com meu pai aqui num rancho aqui, beira de rio, chamado Vieiro. Tem várias casinhas aqui, o pessoal vem mais no verão aí, tem gente que vem fora de época também com suas casinhas. Essa aqui é a casinha do meu pai aqui, churrasqueirinha, protegida. A parte aqui fora de janta, de churrasco aqui com fraternização, a pia. Mesa legal aqui pra várias pessoas. Tá aqui o Dorival, fazendo um piãozinho. Aqui a parte de dentro aqui, a cama de casal, armáriozinho. A cervejinha e a janela dos furos. Muito legal o espaço aqui. Tá aqui, o Vieiro. O rio fica pra lá. Vou dar uma chegada no rio ali. Aqui um espaço pra jogar um vôleizinho. No meio do mato. Aqui um espaço de confraternização coletiva aí. Vasqueira coletiva. Bodega. Ali a bodega. Tem até umas casas aí, ó. De alvenaria aí. Dois pavimentos. A casinha de madeira, bem legal. Dois pavimentos também. Lá uma casa na árvore. Bem interessante. E tá aqui o rio. Rio Passou Ruim aqui. O nome do rio, Passou Ruim. É interessante. Dá pra ver de caiaque. Tá aí a canoazinha. Lugar bem... É interessante aí pra passar um dia, pra passar... Tem uma semana aí. O cara traz um ranchozinho aí. Lá no churrasquinho, carreteiro. Tem até fogão a lenha lá. Então, muito bom. Aqui você vê, já tá ali, ó. Aqui tá o banheirinho. O banheirinho do lado aqui do... Do galpão aqui, do galpãozinho. O casinho. Aqui a laga seguida, tá? Essa parte mais baixa aqui. A lagada. É isso aí. E aí